Vou ligar o ar no máximo para entrar no clima. Pessoal, está quente aqui em Paraty, mas não deu para segurar a onda, né? Nós conversamos com a galera da Fiero, que já é nossa apoiadora no projeto, e eles toparam fazer uma promoção top com a gente. Eles vão dar 15% de desconto para quem acessar o site deles e fizer compras, e lá no campo, adicionar cupom de desconto, você digita verde e amarelo. É isso aí. Todos os produtos do site, eles produzem esse gorro top que eles têm, botas para neve, acessórios para inverno, roupas térmicas, meias super quentinhas, muita coisa legal, luvas de coro, linhas de macias. Então não perde essa promoção, é só até dia 31 de julho. Vale a pena, super legal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.